Amigo Por que segredo se o segredo é amar? É assim um homem quando ama Se você ama qualquer segredo sobe É a mulher que realiza o homem Diga pra ela que eu te amarei pela vida inteira Ela vai sentir que tem muito amor pra dar a quem lhe ama É um homem quando ama Se faz de aço Pra não dizer da sua paixão Mas é tão frágil Que chora à toa E não controla a emoção É uma criança que alguém precisa dar a mão É assim um homem quando ama Se você ama qualquer segredo sobe É a mulher que realiza o homem Diga pra ela que eu te amarei pela vida inteira Ela vai sentir que tem muito amor pra dar a quem lhe ama Se você pensa em ser feliz Passa por ela o que sempre fiz Você quis Você não vai se arrepender Ela vai morrer de amor E vai adorar você É assim um homem quando ama Uma criança e não controla a emoção É assim um homem quando ama É assim um homem quando ama Diga pra ela que eu te amarei pela vida inteira Ela vai sentir que tem muito amor pra dar a quem lhe ama Ela vai sentir que tem muito amor pra dar a quem lhe ama Ela vai sentir que tem muito amor pra dar a quem lhe ama Ela vai sentir que tem muito amor pra dar a quem lhe ama Ela vai sentir que tem muito amor pra dar a quem lhe ama É assim um homem quando ama Que tem muito amor pra dar a quem lhe ama Agora a quem lhe ama Uma criança e como lhe ama